Eu acordo de uma acusada aqui nessa c******, eu maduro, mas tu vai sair desde dentro de uma hora. Seu plantão vai pra casa, seu vagabundo, miserável. Chama o cantorão nessa c****** que eu tenho medo de polícia, aqui nessa desgraça. Chama, chama, pensa que eu vou sair que eu vou redar o pé daqui, tá? É lá fora, é lá fora que eu te pego, sua maldita. Chama o plantão, você sabe? Chama o c******. Chama a perfeição que eu quiser, mano. Tá achando que eu vou arredar o pé, não? Se toca, rapaz, é meu filho que tá doente. Sua maldita do c******, tu tem filho? Tu tem filho? Ou tu aponta os filhos que tu tem? Maldita do c******. Maldita do c******. O que você está fazendo? Pode ser uma peça e pode ser uma o que for, você não tem um meio que o céu. Não é? 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 Depois eu vou embora, essa aí eu vou acionar na justiça. Eu não sei se vocês querem para ele ficar segurado. Não vai sair dentro deles, vai dar. Eu madrugo aqui, mas se meu filho não for atendido, é culpa sua, é no seu c******! É no seu c******! Não é no c****** da pessoa não, é no seu! Não! 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 Obrigado.